Ei, crianças! Hoje vou contar para vocês a historinha Você já tem uma marquinha? Escrita pela Karina Gotardelo Zequim. Era o primeiro dia de aula na escola nova e eu estava com aquele frio na barriga. Será que farei novos amigos? Será que eles vão gostar de mim? A diretora me levou até a minha nova sala e me apresentou para a minha professora e os colegas. Tinha uma carteira vazia perto da janela e lá eu sentei. Logo, o colega da direita me disse um oi. Respondi com um aceno tímido com a mão. Meu nome é Pedro, disse ele com uma voz estranha. O meu é Maria, respondi. E reparei que ele tinha uma cicatriz que ia do lábio até o nariz, do lado esquerdo. Coitado, deve ter se machucado, pensei. E a aula começou. No recreio, eu conheci todo mundo da sala. Alguns colegas pareciam legais, outros nem tanto. Pedro ficou por perto. Não queria jogar bola com os meninos. Começamos a conversar e reparei que ele falava diferente. Foi então que eu perguntei por que ele falava daquele jeito e por que tinha aquela cicatriz. Eu nasci com lábio leporino, disse Pedro. Lábio leporino? O que é isso? Perguntei. Sim, é uma fenda no meu osso. Ele não juntou quando eu estava na barriga na minha mãe. Como assim? Mas não vejo nenhum buraco, eu disse. É porque eu já fiz algumas cirurgias. Na primeira, eu tinha três meses e fui para fechar meu lábio. Agora, estou me preparando para a cirurgia do enxerto, disse Pedro. Enxerto? Como é isso? Quanto mais ele falava, mais perguntas eu fazia. Os médicos vão colocar um pouco de osso onde não tem. Assim, meu nariz e meus dentes ficarão todos bem certinhos, explicou Pedro. Nesse dia, fui para casa com tantas perguntas que mal escutava minha mãe, querendo saber se eu tinha gostado da nova escola. Os dias foram passando e eu sempre conversava com Pedro sobre a fissura lábio-palatina. O nome certo, como ele me disse. Ele era legal. Não se importava de responder minhas perguntas. Ele me contou que faz tratamento em um hospital e que passa por muitos especialistas. Tem uma que cuida da minha voz, outra que se preocupa se escuta o direito. Os médicos sempre olham meu rosto de um jeito engraçado, medindo e vendo onde podem arrumar alguma coisa, disse Pedro. Mas você não tem medo? Perguntei. Sim, principalmente quando eu comecei a tratar meus dentes e para colocar o aparelho. Eu precisei tirar um dente faz pouco tempo, lá no céu da boca, disse Pedro, mostrando-me o lugar onde antes tinha um dente. Fiquei assustada. Eu nunca precisei fazer isso. Depois das provas, Pedro faltou e fiquei preocupada. Logo que voltou para a escola, ele me contou que tinha faltado porque teve consulta com os médicos e depois fez exames, pois havia chegado o grande momento do enxerto. Ele parecia feliz, mas também senti que estava preocupado. Fiquei imaginando como deve ser esse tal de enxerto. Minhas novas amigas também faziam perguntas a ele e algumas também contavam que tinham medos como ele, de dentista, por exemplo. A minha é tão legal, pensei. Um dia cheguei em casa e contei aos meus pais que a mãe de Pedro não sabia que ele ia nascer daquele jeito. Como assim? Não fazem aquele exame que a gente vê o bebê na barriga da mãe? Perguntei aos meus pais. Às vezes, o médico não consegue ver tudo, filha. Mas a mãe de Pedro me disse que mesmo tendo muito medo, logo ela foi acolhida no hospital. E tenta não passar suas preocupações para ele, explicou minha mãe. Nós, pais e mães, sempre temos medo de que alguma coisa de ruim aconteça com nossos filhos, porque nós os amamos. Mas amar também é cuidar. E a gente precisa ser forte para ajudar nos cuidados de que cada criança precisa. Completou meu pai mais tarde, quando me colocava para dormir. Certa vez, Pedro e algumas crianças da sala, que estudavam juntas desde pequenas, estavam lembrando de uma professora muito querida que tiveram. Naquela ocasião, Pedro precisava fazer um teste de gravação e filmagem em que ele precisaria falar algumas frases, como Papai comeu pipoca. Disseram que essa professora juntou todo mundo da sala para falar junto com Pedro, para ele não ter tanto medo nem vergonha. Parece que funcionou, pois ele conseguiu fazer a gravação e até ganhou presente da psicóloga do hospital. Na semana da criança, não tivemos aula. E depois, Pedro ainda faltou alguns dias na escola. Nossa professora disse que ele tinha feito a cirurgia do enxerto e que tinha dado tudo certo. Todos da minha sala ficaram muito felizes por ele, inclusive eu. Pedro era muito querido por todos. Crianças, professores e funcionários da escola. Quando Pedro voltou para a escola, ele estava igualzinho. Eu achava que seu rosto ia mudar, sei lá. Mas ele estava feliz, porque a cirurgia tinha dado certo. Ele nos contou que os médicos conversaram com ele e os pais. Explicaram que ele ainda terá outras cirurgias pela frente e que vai usar aparelho fixo, aquele de metal, por muitos anos, até fazer uma cirurgia para corrigir a mordida, depois dos 18 anos. Só então o tratamento dele estará terminado. Ufa! Quantas coisas ele precisa fazer, pensei. Na hora do banho, conversei de novo com minha mãe sobre todas essas coisas que Pedro precisava fazer e sobre a cicatriz dele. Foi aí que minha mãe me disse que todos nós temos nossas marquinhas. Umas aparecem mais e outras menos. Ela, por exemplo, tem uma marcona na barriga, que é por onde o médico me tirou de dentro dela, mas ninguém vê. Minha mãe também me contou que meu pai tem uma marca atrás do braço, que ficou depois de ele cair de uma árvore, quando era criança como eu. Ela me disse que essas marquinhas fazem parte da história de cada um e que devemos olhar sempre com carinho para cada uma delas, porque significam que estamos bem e com saúde. Acho que foi assim que parei de reparar tanto na marquinha do Pedro. Afinal, aquilo é só um detalhe. Fim!